Oi, Mônica! E aí? E aí, Matheus! Tudo bacana! Então tá bom. Coisa boa tocar contigo de novo, hein? Que saudade! Vamos fazer aquela nossa música. Aquela nossa! Na verdade, a música não é nossa, mas a gente já adotou ela. Pequena roubada! Música do Nelson Coelho de Castro e do Bebeto Alves. Nossa, tem um segredo. Adoro. Gravei no meu disco. Gosto tanto dessa música que eu gravei duas vezes no meu disco. Tem duas versões. E tive a sorte de... tu tá nas duas, né? Graças a Deus. Ah, querido. Vamos lá, então. Tem um segredo. Música do Nelson Coelho de Castro Música do Nelson Coelho de Castro Preciso foi te encontrar Pensava só em te ver Me encantar Sim A vida assim que te fez Cuidou que o amor fosse de seu lugar Deixa a tua voz cantar Deixa a minha voz entrar No teu silêncio Por saber onde ele está Pro sol bater em ti Pro sol bater em mim Até o tempo eu não sabia Como contar Se te pertenço Se ainda me queres Quanto contigo teu segredo amor Se ainda me queres Deixe a vela solta no mar A vela solta no mar Deixa a vela solta no mar 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 Obrigado Valeu